Olá, tudo bem? Aqui é o professor Murilo e hoje eu quero falar com você que está tirando a sua habilitação pela primeira vez. Eu quero deixar três dicas. O que mais reprova candidatos hoje no DETRAN? São três coisas. A primeira, não conhecer o conteúdo. Ou seja, aquele caderninho que você estuda, ele é fundamental para que você passe no exame. Segundo, presta atenção, o nervosismo. A pessoa às vezes sabe o conteúdo, mas fica muito nervoso quando vai executar o exame. Então, mantenha a calma. O terceiro, a falta de atenção. Às vezes a pessoa conhece muito o conteúdo, está até conhecendo todos os procedimentos, mas a vontade de terminar antes da hora é muito grande e a falta de atenção passa batido um detalhe ou outro. Então, toma muito cuidado. Preste atenção nessas três dicas. Mantenha sempre focado no conteúdo. Mantenha a calma. Fique com calma. Tranquilo. Tranquilidade. A vida não vai parar nisso aí. Relaxa. Fica tranquilo. Respira fundo e muita concentração. Depois que você terminar o exame, ali, reveja tudo, ponto por ponto. Tá bom? Essa é a dica do professor Murilo. E compartilhe esse vídeo, deixe seu like, deixe seu joinha aí, para que outras pessoas também possam ter essa dica aí. Tá bom? Um forte abraço e que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.